Começar com essa árvore, essas florzinhas amarelas, aí dá pra pensar o quanto o ser humano, o ser humano nojento, ele transforma a natureza em asfalto, em cimento, em estudo de prédio, pra quê? Pra ganhar dinheiro. E tem horas que eu fico pensando o seguinte, nós somos um vírus para o planeta e uma das defesas do planeta contra nós é o que a gente chama de vírus. Não só o dezenove, mas também o HIV e etc. Então é isso aí. Todos os grupos de amarelas. Namastê.